Vem sobre nós, fogo santo Meu espírito se alegra, Sua graça me alcançou A minha alma engrandece ao Senhor Meu espírito se alegra, Sua graça me alcançou Ele me ungiu, oh 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 Ele me ungiu, oh 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 A consola, todos os que choram, A liberta, todos os cativos Anuncia a graça do Senhor Anuncia a graça do Senhor Anuncia a graça do Senhor A minha alma engrandece ao Senhor Meu espírito se alegra, Sua graça me alcançou Ele me ungiu, oh 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 Ele me ungiu, oh 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 A consola, todos os que choram, A liberta, todos os cativos Anuncia a graça do Senhor Anuncia a graça do Senhor Vem sobre nós Vem sobre nós Fogo santo Vem sobre nós Fogo santo Santo, 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 Santo Vem sobre nós Fogo santo Vem sobre nós Fogo santo Santo, Santo, Santo... Santo, Santo, Santo... Cohen... Obrigado.